e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do bloco podcast eu sou o quinteiro você me encontra no X sobre Hugo Underline Quinteiro e hoje vamos falar sobre a conexão secreta entre Bitcoin e Monero uma identidade compartilhada comigo tenho Felipe o investidor descentralizado tudo bem Felipe tudo tranquilo vamos lá para uma discussão que já existe há mais tempo mas talvez as pessoas não deram ainda né a devida atenção para isso os que deram às vezes preferiram não entrar mais então tantos detalhes né porque são coisas que ferem os dogmas da igreja assim então panos foram passados dizer que Jesus construiu uma outra igreja e melhorou ela seria horrível não pode não pode mas também quero aproveitar cara começo desse episódio nós nós acabamos de sair de uma maratona de gravação do nosso curso fold que eu estou assim completamente feliz e do que este módulo virou o nosso módulo de Hard Wallet que agora com a gravação né vai sair semanas depois eu posso dizer cara nós temos oficialmente o Marcelo Paz como nosso parceiro né fez o módulo um módulo muito denso de Hard Wallet explicou uma série de coisas e também né temos cupom de desconto então você vai lá na protegecoin.com.br bota o cupom fold que se somado a outros cupons pode chegar a um desconto até de vinte porcento então é o momento você ir lá e comprar a sua Hard Wallet né e também fazer parte do curso Hardware Wallet é isso ou só Cold Wallet por assim dizer mas é ter este este equipamento ou também fazer parte do fold onde você é conseguirá ter esse conteúdo exclusivo de qualidade e depois também tomar a sua decisão de compra fica a teu critério em relação a isso lembre-se você também tem sete dias de acesso gratuito ao nosso curso no Hotmart você pode ir lá dar uma espiada ver se o curso é para você e depois tomar sua decisão se vai ficar ou não tem todas essas essas opções mas voltando ao tema né ou começando o tema é nós temos uma 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 questão né no Bitcoin que é sempre muito interpretada porque gera um certo desconforto que é um post de 2010 o Satoshi Nakamoto no fórum Bitcoin Block que inclusive o Felipe publicou fez uma thread disso então se quiser se quiser ver a thread original vai lá no nosso X e onde um de nós dois marca numa publicação falou Cadê aquela thread do Felipe sobre Satoshi em 2010 que a gente mostra para você que é o Satoshi comentando algumas coisas olha parece que parece que a coisa aqui tá mais ou menos estável estamos bem no Bitcoin tá na hora da gente começar a pensar em algumas coisas mais privadas né esse modelo de blockchain pública não é necessariamente o mais seguro então tá na hora da gente fazer algumas coisas e fez algumas proposições e isso não é muito dito né não sei porquê galera que que sabe até a hora e o minuto do dia quando foi feita a primeira transação do Bitcoin galera que sabe aonde o sol se pôs quando o Bitcoin nasceu qual foi a fonte de letra que o o jornal utilizou para fazer aquela notícia lá do bailout dos bancos e essa mesma galera que é apegada a tantos detalhes você pegou nesse detalhe 2010 né Felipe eu acho que foi o que eu falei né tirando a a cutucada a intencional é porque realmente é uma coisa que não favorece a narrativa entendeu então assim parece né me parece que não se fala muito nisso porque não não tá muito na narrativa do Bitcoin do Bitcoin e principalmente do maximalista doente né é de falar de coisas que por mais que tenha sido o próprio Satoshi que você tenha falado ou Ralfini que seja é se essa narrativa não é muito favorável ao Bitcoin ou ao que ele fala hoje em dia que ele posta em redes sociais ele não toca ele finge que não existe né então assim pois é eu acho que é por isso que não é falado verdades cara que você pode ver tanto na minha thread lá tem o link do Bitcoin toque você pode entrar no Bitcoin do Bitcoin toque e ver que foi esse aposto que escreveu tipo assim não sou eu que tô falando sabe não é um print que ah o print duvidoso não tá o link lá não é um print duvidoso não é não é algo não verificável né do don't trust verify tá lá dito são fatos não não tem muita interpretação porque não é algo que ele estava pensando olha olha talvez um dia a gente poder não ele foi muito claro olha precisamos fazer isso precisamos deixar mais anônimo em tal ponto precisamos deixar isso mais privado e isso foi solenemente e seletivamente né não é só lei é seletivamente ignorado isso não é passado à frente né essa informação não chega mais pessoas não se discute se isso se isso é um problema hoje ou não né é por quê porque você não pode dizer que a coisa não é perfeita entendeu não pode ter uma uma perfeição não pode ter algo imperfeito então você tem e você tem por causa dessa narrativa muitas vezes uma ofuscação seletiva e isso é um problema que ela é bem seletiva né as coisas que o satoshi disse antigamente ai não tenho tempo para te explicar ó né uma frase de rodapé todo mundo repete agora quando ele levantou preocupações sérias preocupações que hoje sofrem consequências como tem o o nosso episódio da da samurai wallet que as pessoas foram presas por causa da da falta de anonimato das transações quando a gente mostrou que tem pessoas prejudicadas porque fizeram coenjoin buscando privacidade e hoje estão com bitcoins marcados e este papo é solenemente esquecido se a gente aponta a gente é chitcoin né a gente não pode então tem que ficar muito atento com a maneira com que estão construindo esta narrativa porque estão selecionando fatos históricos e ocultando verdades esse é o fato né então ocultando verdade é foi assim é o que eu tô falando não eu não sei se é maldade ou se não é maldade mas enfim a grande questão é que eles não querem falar isso né as pessoas não falam muito disso a gente acha que é porque o pessoal não quer realmente né mostrar que tem esses pontos a grande questão é que satoshi falou satoshi elencou alguns pontos os quais ele acha que o bitcoin precisaria que melhorasse e isso lá atrás isso a gente tá falando 2010 e já com um pouco né de bitcoin rodando aí algumas poucas pessoas etc ele já vem e fala olha alguns aspectos a concernentes a transações privacidade dos com algumas tecnologias e aí ele faz umas propostas a gente vai falar é todas elas aqui direitinho ele faz essas propostas né e a grande questão é seguinte primeiro o bitcoin não resolveu todos esses pontos que ele falou segundo maneira resolve todos eles e para agregar nessa discussão que a gente vai começar a gente tem que avaliar aqui a única altcoin que não se sabe quem que é o criador tirando as outras bostinho que existe por aí né é o monero que você sabe quem criou solano etéreo um e aí chegamos nessa discussão monero também tem um o criador é um pseudônimo também né antes que alguém fale né ou repita a coisas que o seu influencer favorito fala não não foi o ricardo spani o fluffy pony que criou o monero ele era um developer assim como a gente teve sei lá é ralphine chabo e aqueles outros caras lá gente muito antigamente no que deixa sei lá então assim ele era só mais um num grupo de outras pessoas ele não é o criador a atualizando a sua vida ele não está mais preso sendo dizendo que ele não foi preso por causa do monero tá ele foi preso por causa de outras coisas assim é sei lá eu eu acho que a gente vai chegar nessas possibilidades aí que às vezes o maximalista não quer falar com você né é é e nesse papo né é importante que a gente fale dele esse esse post pode ser verificado ele levanta duas questões importantes né das transações confidenciais e das assinaturas em anel ou ring signatures ambas dessas tecnologias foram é colocadas exatamente desta maneira maneira que ele propôs aplicadas ao monero para que as transações sejam confidenciais que você tem esse mecanismo de assinatura em anel né tem até um meme quem que é interessante sobre assinatura em anel que é de um lado tá a pessoa em bitcoin com um pedaço de papel assinando né um pedaço de papel no outro tem quatro pessoas com máscara um tapume na frente delas e uma mão só empurrando na frente desse tapume na na saída desse tapume uma transação assinada então você não sabe quem são as pessoas e não não sabe qual delas assinou a transação e esse é um meme uma imagem assim lustrativa para para você ter ideia do que é a transação em anel do monero enfim isso tá para mudar vai ser uma outra coisa ainda mais é ainda mais indistinguível do que essas quatro pessoas na verdade a ring signature do monero são 16 se não me engano é 16 né correto 16 a pessoa mais 16 mais 15 quer dizer é então são 16 e isso tende a virar para uma nova parte para o infinito basicamente né então você não vai conseguir dizer quem são essas pessoas é por toda a rede né você não vai conseguir identificar quem que é então você tem este mecanismo que é muito importante para que garanta a privacidade de quem transacionou né as assinaturas em anéis são isso e as transações confidenciais para que você não fique vendo uma blockchain pública onde você consegue rastrear tudo desde a origem do momento em que o bitcoin foi minerado né essas transações confidenciais são fundamentais a longo prazo como já dito em outros episódios principalmente da fungibilidade que são fundamentais para que se mantenha fungibilidade do dinheiro porque eventualmente todos os bitcoins vão ter nesse tipo de origem um lastro ser feito que vai chegar a algum crime com ele e vai gerar uma série de transtornos e explicações aquelas burocracias todas que o estado adora né isso isso é regulatório isso dá poder para o estado conceitualmente é é com certeza tipo assim a a grande questão é que o só só eu sempre faço esse aliento mas só para constar não tem jeito o estado ele sempre vai expandir para manter controle e se você dá uma brecha se você dá um fiozinho que seja ele vai expandindo vai e vai puxando por ali né hoje a gente tem né o esse problema na na interface né na troca de cripto para fiat né no on-ramp no off-ramp é o grande problema grande gargalo hoje em dia né mas qualquer né pegada que você der isso a gente está na bola também para por exemplo rastreamento em blockchain e por aí que você vai né qualquer fiozinho que você deixa não tem jeito pois é é isso foi uma 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 fraqueza né no sentido olha olha as consequências desta deste fio dessa dessa coisa que não tá amarrada no Bitcoin que sobrou eu concordo com a prisão dos caras da samurai não muda o fato deles estarem presos não se eles estivessem operando em cima de um protocolo mais privado e mais seguro eles teriam como ter sido identificado não então quem colocou esses caras na cadeia é a fragilidade de um protocolo que permitiu que fossem rastreados sim né então assim é todo mundo que buscou privacidade num protocolo que não era para não é para ser feito isso porque o estado já tá de olho olha a fraqueza que se aproveitou eu digo assim também é culpa deles entendeu também é um pouco de culpa deles porque assim cara você tá você tá assumindo o risco de usar essa parada aqui cara entendeu entendeu mais ou menos isso você vai usar beleza mas você tá correndo risco mas assim que a gente vai comparar com o mundo real né assim com o mundo fiduciário que tenha a mesma proporção de violência é eu só vejo isso em juiz de Supremo Tribunal Federal no Brasil que é inquérito dois mil dias aberto que é mandar notificação como a gente tá vendo e você não né porque você tá bloqueado aí mas eu tô vendo dos dos do dossiê do Alexandre de Moraes aqui que o que o que o X está lançando não você não viu essa foi para Argentina né tá eu vi na Argentina é pois é então as coisas estão lançando cara os caras bloquearam conta de pessoa com 500 seguidores né sem processo legal então pela democracia pela democracia então assim tá sendo exposto isso eu só vejo esse nível de um nível de proporção né em em jurisdições onde o processo legal já foi abandonado em jurisdições onde a o nome ainda não existe mas já é uma ditadura do do Deep State não é uma ditadura isso não é uma ditadura do Deep State né são 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 pessoas não eleitas que estão governando o país por governar por mero interesse de manter o poder e a consolidação do poder é é é a tomada do poder né então nesse sentido eu vejo uma uma situação mas a o bom senso me faz a pensar o cara o cara criou a ferramenta se ele criou a ferramenta não concordo com o discurso deles que fala para usar para crimes e tal vem usar aqui ah você roubou ó usa aqui né não acho isso legal mas aí eles tinham que responder pela opinião não 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 por ter criado a ferramenta né são 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 questões diferentes né não não aí eu concordo aí eu concordo eu acho eu também é eu acho que criar a ferramenta é o de menos você 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 cara criminalizar alguém sabe por ah ele criou um software é a mesma coisa que eu criminalizar o cara que escreveu numa carta uma carta de papel ou algumas coisas sabe sei lá é é que eu não concordei não faz muito sentido isso antidemocrático então né é essa fragilidade do Bitcoin vem sendo exposta ao longo do tempo ou dizer de outra forma não vem sobrevivendo ao teste do tempo né as pessoas vêm sofrendo cada vez mais rastreios e tudo isso foi gerando né a partir desse post de satoshi creio porque quando foi lançado o white paper do monero você lê e a implementação dessa dessas questões né é é é apontado aonde se considera essa falha no Bitcoin né e esse apontamento dessas falhas mostra olha a nossa proposta de correção no momento é essa nós vemos uma centralização da mineração e essa centralização vem a partir do Waze momento que o monero foi formado já estava começando a guerra dos blocos nós temos episódios sobre isso então o poder dos mineradores influenciando na rede já era uma coisa incômoda que já despertava certas coisas olha se isso continuar assim vamos ter o que temos hoje uma centralização e é este o nome né apesar da narrativa tentar botar não é concentrado é temporariamente concentrado é não isso é uma questão temporária porque com o tempo vai melhorar não olha agora que um bitaxi achou os blocos que é algo legal comemorável agora a tendência da mineração vai ser assim né existe o salto quântico a gente tem 20 dispositivos que ainda são dependentes de chips dias que são fabricados pelos grandes fabricantes né dizer que isso vai resolver a descentralização da mineração sendo que você pode simplesmente não vender esses chips já que você é o fabricante e detentor do monopólio né não isso essa essa desculpa ela é descabida né a um problema né que a gente vê que a gente trata no Bitcoin né problema assim né gente traz como uma coisa que poderia ser melhorado né é o fato de você ter uma mineração que tende a centralização né tende a especialização e quem tem mais dinheiro tem mais participação nessa mineração é e só um pequeno parênteses não é você que tá dizendo não sou eu que tô dizendo que concordamos com isso mas foi o Ray Nasser que disse aqui é entrevista no blog podcast um minerador dizendo isso né não foi ouça o episódio com o próprio Ray Nasser para vocês confirmarem né o que o que eu estou falando a grande questão é exatamente essa a mineração é uma coisa que ela tende a se especializar no Bitcoin né ela tende a se especializar asics são coisas muito caras se você quiser hoje minerar participar ter uma renda você não consegue começar porra com pelo menos cinquenta mil reais na conversa assim tirando a tirando é bitaxi é o nerdmine de coisas do tipo né mas para ter rentabilidade é difícil é caro e aí a tese né que o Monero veio a época isso já que a gente tá falando que foi que foi discutido é um algoritmo resistente a esse que o que é o caso do Monero que não é o caso do Bitcoin e que portanto você não consegue criar algo extremamente específico né uma easy que de fato de Monero para você conseguir minerar ela fica essa coisa que é muito especializada a intenção disso era que as pessoas utilizassem simples os computadores um computadores um computador que você tem em casa sobrando um servidor que tá lá porra ou qualquer outra coisa do tipo para você conseguir minerar de páreo com esses caras grandes que às vezes tem vários entendeu porque não é uma coisa especializada não vai não vai ter uma fazenda de mineração de Monero essa que é a realidade né então assim esse é um dos pontos que foram tratados é isso foi uma das coisas que o Monero vem mantendo né por mais que hoje tem uma espécie de easy de processador que na verdade é um agrupamento de processadores né você ainda tem e não tem ferramenta hoje na mineração de monero que consiga fazer um easy que um chip específico para isso até porque se aparecer como já apareceu o algoritmo muda então é muda porque porque a rede pensa assim consenso da rede quer isso né monero a desenvolvedores prontos para trabalhar e elevar o nível de de privacidade da rede ou de 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 manutenção dos princípios então assim no momento é é é é princípio que a mineração não vai permitir easy então se aparecer um easy que olha o rando rex fizemos da vai mudar o rando rex vai virar outra coisa é é diferente do bitcoin desse movimento ossificador né que a gente tem é assim você exatamente o o bitcoin é uma coisa que a gente vê né que eu já falei isso em episódios para trás né não é ruim que ele seja assim só que você tem que saber as diferenças é o bitcoin ele só não muda o monero não o monero todo mês ele muda mas porque ele precisa mudar ele tem que manter a privacidade para você manter a privacidade é necessário mudança de código então assim é isso aí é isso é um negócio importante dizer né porque essas assim mas o monero faz hard e fac toda hora é porque o foco dele é um dinheiro privado p2p é a verdade a implantação real do objetivo do o bitcoin que no white paper que a gente fez episódio disso falamos disso é o dinheiro p2p para pequenos pagamentos na internet é este o foco dele nesse momento tá cumprindo muito bem esse esse papel nesse momento como eu venho mostrando em postagens no twitter que mês após mês empresas que eram tem Bitcoin no nome que vende cartões gift cards vende produtos com pagamento exclusivo em criptomoedas sistematicamente mostram que a primeira forma de pagamento escolhida é o monero então ele tem cumprido um dinheiro p2p de forma privada entre duas partes isso não dá para negar você pode achar que é uma tendência um erro temporal porque a light vai suplantar isso a light está aí a cinco anos né e e não está resolvendo mais de cinco anos e não está resolvendo isso se fosse algo realmente tão disruptivo já estaria nivelando por partes mas as pessoas que fazem esses pagamentos preferem pagar com Bitcoin on chain do que a Bitcoin light então é são fatos que estão acontecendo né aquele famoso fato isolado número um milhão e quinhentos e sessenta mil né que você precisa desde aquele começo desde ignorar aquele post de 2010 ele precisa ignorar a outra realidade factual que é o monero ser preferido como transações p2p para você manter uma narrativa por quê porque você está preso a esta narrativa é a narrativa que a gente chama de socialista laranja porque isto é uma narrativa socialista quando você tenta ignorar ou não só tenta mas você ignora a realidade cria uma narrativa que valide a sua realidade que ignorar e toda consequência dela que bater na sua frente vai ter uma desculpa dentro da narrativa para manter você certo né eu poderia estar falando isso de princípios da do socialismo fazendo um post totalmente sobre política que você entenderia exatamente a situação e se eu trago ela para a narrativa do Bitcoin ela é exatamente igual então não há diferença politicamente ideologicamente dentro desses dois dois grupos eles não são separados né um só acredita que a força vai ser mantida pelo sistema fiduciário e pela violência a partir disso e outro quer que o estado de alguma forma tome o poder em cima desta moeda que entrega todo mundo é o episódio o episódio virou um ataque ao maximalista se você é maximalista tudo bem você está sendo sim atacado porque a gente não gosta de você foda-se até o do Monero tá também não gosto a gente não gosta de maximalista é obrigado qualquer maximalista é chato até o maximalista de Monero o dia inteiro então nem fala eu vou chegar no ponto estou falando bem do Monero mas eu vou chegar no ponto que os caras são chatos para burro também é verdade porque aí entra o maximalista do Monero ele entra naquele ponto o seguinte não mas é tem que ser privado tem que ser privacidade não mas é só a privacidade vai salvar e aí o Monero vai para a lua porque é privado peraí meu amigo nem todo mundo nem todo mundo quer esse nível de privacidade nem toda a sociedade valoriza isso de forma monetária muitas pessoas vão voluntariamente entregar o comprovante das assinaturas de transação para que todo mundo possa ver a transação porque precisa dessa transparência então não é não é o devaneio de todo mundo fazer as coisas escondidas não também sabe é não não troço chato uma coisa né que dessa narrativa aí né acerca da de você não ter tudo realmente fechado e tal foi que a gente conversou com o Alan Schran no episódio aqui também no bloco podcast recomendo que vocês ouçam né ele trouxe alguns pontos que realmente me fizeram pensar que às vezes né a capilaridade que o Bitcoin realmente atinge hoje no mundo tem muito a ver com o fato dele ser aberto né às vezes ele fosse fechado alguém já teria cortado ele igual o Monero já tá proibido em praticamente todos os exchanges né e aí você não teria formas de crescer né e alcançar mais locais para um dia eles realmente verem que putz não tem volta né então assim é uma ideia que é interessante né assim narrativas diferentes servem para pessoas diferentes essa que é a realidade né é a narrativa do Monero em relação à deslistagem tem sido essa né quanto mais corretoras com KYC for deslistado melhor porque mais privado o Monero se torna é um ponto interessante não tá errado não tá errado mas também nem tanto ao céu nem tanto ao inferno né porque porra então exatamente tudo vai todo mundo carregando processador o a grande questão é essa aumenta aumenta é você correr em alguns problemas por exemplo ele ele tá deslistado tá manteve preço manteve só que se preço não vale na narrativa não vou falar de preço agora tem que ser justo né e beleza preço não vale na narrativa uma situação que eu já vi que tá acontecendo a liquidez diminuiu você não consegue mais chegar e comprar mil dois mil dólares de xmr numa vez só sem sentir flutuação de cotação porque não tem liquidez em lugar nenhum entendeu então é um ponto né sim assim tenda temos críticas também não é isso aqui não é uma ode ao Monero outro ponto importante dessas questões é que se você olha os dois white papers eles eu não diria que são escritas iguais não diria que foram feitas pelas mesmas pessoas talvez mas a maneira com que é dito e a maneira com que é explicitado os problemas e as soluções matemáticas são parecidos acho que talvez possa possa ter havido uma colaboração né assim nessa tentativa de associar uma pessoa outra é possível sabe porque alguém que tá buscando um dinheiro tão privado conhecendo os problemas do Bitcoin parece ter uma certa semelhança sabe pode ter sido a mesma pessoa que teve no mínimo fez parte da equipe sabe é isso que eu vou falar participou da equipe acho que é o mais é o mais provável assim as vezes é uma pessoa sabe ou as vezes era assim aquele amigo que brigou né e ah é você vai ficar com seu dinheirinho aí né e tal vou fazer o meu aqui aí sabe é algum convívio eles tiveram essa que é a grande questão Talvez algum membro da equipe Satoshi Nakamoto possa ter virado Nicolas van Zaberen sabe justamente o cara que queria mais privacidade e esse discurso não não venceu no Bitcoin e ele fala quer saber vou fazer a minha então segura essa bucha aí agora é é mas assim eu acho que pode ser pode ser exatamente isso então assim poderia ser cara eu acho que nós temos uma um bom indício que se não é a mesma pessoa pode ter sido pessoas do mesmo grupo se não é do mesmo grupo essas pessoas se conheciam a maneira com que o o Monero foi feito ele foi feito de uma maneira única e exclusivamente pensar alguém se debruçou muito mais tempo do que a gente faz aqui no bloco podcast em cima dos problemas e do que estava acontecendo com o Bitcoin e tentar com ferramentas criptográficas corrigir esses problemas principalmente na questão né eles viram o Silk Road explodir né o pessoal do Monero eles viram o problema do pseudo anonimato é então alguém teve a visão cara isso vai dar ruim a gente precisa fazer um dinheiro privado descentralizado e este foi o foco é o foco até hoje né existe uma grande mudança vindo no Monero como eu falei do negócio das assinaturas é a comunidade vibra com essas coisas porque é mais fácil em relação à privacidade de novo tem essa minha crítica o extremo de privacidade também não é tão bom mas é uma comunidade muito focada no uso né é é claro alguns estão olhando o preço acha que o preço vai para a lua mas existe um digamos um pensamento médio em que as pessoas estão pensando no Monero para uso eu quero usar Monero não quero é guardá-lo eu não quero eu quero usá-lo para fazer transações com privacidade então vai pagar serviços vai pagar produtos vai usar como dinheiro numa série de questões né normalmente veja bem eu não vejo esse discurso nesta nessa bolha por assim dizer é normalmente querendo privacidade por querer privacidade não é para cometer crimes não é para nada disso ah não olha vamos assim eu te pago com Monero não é o mesmo padrão de privacidade que muitos Bitcoiners gostariam de ter e tem que ficar olhando a narrativa e falando assim não olha mas é bom ter uma blockchain pública porque você precisa saber de onde vem o dinheiro cara você vê onde vem o dinheiro tem um episódio nosso auditoria do Monero como você vê como você olha como você audita o supply né uma coisa que eu vi isso o eu vi isso esses dias eu falo eu vou falar de novo se você não viu o meu curso gratuito de Monero no cripto tv no youtube do cripto tv você tem não comenta nada você não pode nem começar a discutir assista o curso tem muita aula tem muita explicação tem um vídeo só explicando a auditoria de Monero assim como tem um episódio também no podcast tem tudo tem um episódio aqui no bloco podcast respondendo ao área Bitcoin um pessoal Bitcoin maximalista que faz fudge sobre Monero e fala coisas sem saber a gente faz a gente fez um episódio inteiro explicando porque que o que eles alegavam na argumentação deles eles estavam errados e aí você pega e entende o erro do pessoal então tipo assim e eu vi isso esses dias também lá no Twitter né visto que eu estou na Argentina posso usá-lo e eu vi isso lá o cara ele não entendia por que que a inflação do Monero ela tende a zero no longo prazo porra eu já fiz 500 postagens dessa merda e aí o cara ele vive ele não vê a postagem e aí o cara vai todo dia ele não lê a postagem ele vai lá assim ah mas essa inflação aí hein aí ele não lê a postagem que você manda aí no dia seguinte ele vem ah mas essa inflação aí né aí tipo assim cara porque se tem inflação é ruim né é exatamente se inflacionou é ruim não é bom quantos quantos dinheiros na história da humanidade já não tiveram inflação zero Bitcoin é o primeiro experimento nesse sentido então assim Bitcoin ainda é inflacionário tem outra coisa também que é comum ai mas e como é que eu sei quantos Monero quantos ninguém imprimiu Monero no meio das transações para isso existe um mecanismo chamado comprometimento de Pendersen este sistema rodando na blockchain do Monero garante que a quantidade de Monero que entrou num bloco de transação é absolutamente igual a quantidade de Monero que foi saiu desse bloco de transação então todos os Moneros que entrou numa carteira para ir para outras carteiras saíram dessas outras carteiras o número continua zero não tem como imprimir Monero neste modelo atual com comprometimento de Pendersen ah mas é complexo é mas isso não quer dizer que você precisa falar besteira é mas exatamente o cara que fala assim ah não mas é eu não sei de qual é desse código aí ele também não sabe de qual que é do código do Bitcoin exato só para constar ele não leu o código do Bitcoin ele não consegue entender nem a white paper mas esse código aí sei lá viu tá estranho porra mas assim para finalizar esse episódio a gente falar da notícia é há uma possibilidade que eles estejam a mesma pessoa há a possibilidade que parte das pessoas que eram o grupo Satoshi Nakamoto tenha virado o grupo Nicolas Van Zaberen mas que você entenda que nós estamos falando de moedas com princípios muito parecidos a diferença estrutural está no foco da blockchain ser aberta para uma blockchain ser privada e isso muda conceitos monetários de um dinheiro e de outro ah ainda não dá para cravar que um é superior ao outro mas em termos de fundamento de uso de moeda corrente no momento o Monero tem mostrado maior capacidade maior fungibilidade maior uso como moeda como reserva de valor por causa de todas as os compliances e as questões do mundo fiduciário Bitcoin tem se mostrado uma reserva de valor superior até agora são essas diferenças nós ainda não temos o dinheiro que é unidade de conta de forma descentralizada criptomoeda nós não teremos isso provavelmente enquanto nossas vidas nós precisamos aprender a utilizar criptomoedas com funções específicas quando você quer que o seu dinheiro não se desvalorize por dia para a noite você tem um SDT quando você quer fazer pagamentos de forma rápida privada e barata você usa o Monero quando você quer pensar numa reserva de valor a longo prazo você tem que olhar o Bitcoin nós não temos a solução perfeita e precisamos lidar com esses fatos eu prefiro passar vocês para vocês ouvintes 3 4 ferramentas boas do que eu ficar passando uma ferramenta que tem um ponto bom e o resto você tem que se virar numa parafernalha de entradas e saídas é suaps peguin pegouts e uma série de coisas assim para tentar fazer uma solução vagabunda para tentar resolver né e ser obrigado a fazer suap com Dpix porque pelo amor de Deus né ah pelo amor de Deus existe limite de chitconhagem né chitconhagem com real para mim é o limite é não 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 e assim vamos vamos também fazer o certo né a grande questão é ensinar né todo mundo a nossa ideia não só aqui né no bloco podcast mas também no fold lá no nosso curso e tal é você conseguir exatamente gerar criar essa esse raciocínio lógico a ponto de você olhar avaliar as possibilidades entender qualquer melhor para sua situação e escolher dentre as várias possibilidades que existem o que vai atender a sua realidade então assim a gente tem recebido alguns alunos de caras maiores do que a gente e a pessoa ela só sabe fazer um procedimento ah eu tenho uma hard wallet é eu tenho uma marca tal jeito sim eu não eu tenho uma code wallet na no tails com não sei mais o que e aí eu fiz isso e aquilo e tá com blá 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 e eu tô falando o tails mas eu não tô falando do João trem não tá é e mas um monte de coisa e aí o cara fala um um setup tipo assim mó complexo só que o cara não sabe fazer mais nada ele só sabe fazer aquilo porque é só isso que o cara ensinou no curso dele então assim é agora o cara chega com gente limitado faz o seguinte deposita sem um sdt nessa conta aqui senão sua mãe morre o cara a mãe do cara morre não e o cara tipo assim o cara não consegue sair desse setup tipo assim se desvencilhar desse setup para migrar para um outro entendeu para fazer uma outra coisa o cara fica preso entendeu é exato vamos para a notícia ou vamos embora é pegando vamos embora não vamos para a notícia pô não vamos embora para a notícia cara é pegando você tava falando né da diferenciação monero bitcoin é por mais que a gente a gente acha que tenha essa possibilidade de do Nicolas Van Zeeber Hagen ser talvez ou alguém muito próximo do Satoshi Nakamoto coisa do tipo é a gente tem essa diferença de utilidade para ambas as moedas Bitcoin e monero e a notícia de hoje diz que o Itaú no banco Itaú aqui no Brasil ele tem um ponto sete bilhão de reais em Bitcoin e ethereum sob custódia tá é então esse esse dado é tornado público e é interessante você avaliar que eles têm Bitcoin eles não têm monero então assim são utilizados são utilidades diferentes Bitcoin tem um efeito de rede muito maior do que o monero né então a gente tem visto ele mais como reserva de valor mas ainda assim eu acho que não exclui aquilo que a gente já falou da possibilidade de usá-lo como moeda de troca afinal tava no White Paper né sim o Bitcoin sendo represado e vai ser vai ser difícil esse trabalho de uso como moeda tá complicado e a rede Lighting tá caindo o número de Bitcoin tá sendo cada vez menos utilizado e e não tinha isso né é um milhão de Bitcoin quase né novecentos e trinta e oito mil a última semana gravamos e represados e represados em ETFs represados em carteiras de investidores represados em custódias da Coinbase ou seja represados né isso é represados na Coinbase não só porque ela é a maior custodiante dos Bitcoins de ETF mas também da mineração dos Estados Unidos que hoje já representa mais de 50% da mineração mundial nós estamos num processo muito complicado né no Bitcoin como uso de moeda e talvez ele vire o ouro digital que a gente falou né talvez ele vire né realmente talvez ele vire o ouro né mas aí vai circular qualquer coisa qualquer papel que o governo disser que é a estreada enfim é aí né vai vai do uso né eu acho que ainda assim dá para ter os dois sabe dá para ter os dois no Bitcoin mas o povo tem que né exercitar né é isso vamos ficando por aqui lembrando chegou até aqui deixa o joinha se se tiver no YouTube no canal do cripto TV deixa um like deixa um comentário envia esse vídeo para quem esse vídeo ou esse esse episódio para quem precisa entender um pouco mais das semelhanças e das abordagens que o Monero trouxe EA diferença em relação ao Bitcoin e que talvez tenha sido pessoas muito próximas que tenham criado um e outro tá bom e é isso ficamos por aqui e tchau